Bom dia! Hoje a gente vai decorar, decorar não, rechear um roscão que eu fiz. Esse roscão tem 35 centímetros, é super grande. Então, nós vamos decorar, decorar não, rechear com trufa de chocolate e vou dar a volta nele aqui, e abrir ele para a gente rechear. Já dei a volta nele, agora a gente vai cortar para poder rechear. Ele ficou muito grande, ele tem um quilo e é bom para a família grande, né? Para fazer uma família de sete, oito pessoas, está super bem. Então, vamos aí a separar, já está. Vamos tirar essa parte e vamos pôr aqui. E aqui, eu tenho a aba e o rei mago. Então, a gente vai colocar um aqui e outro aqui. E agora, eu vou buscar a trufa. Já tenho aqui a trufa. Então, vamos começar a rechear ele. Fica muito gostoso com trufa branca ou trufa de chocolate. As duas coisas ficam bom. Aqui, se come muito esses roscão para a noite, no dia de reis, dia 6 de janeiro. E se come com chocolate quente ou com café com leite, como a pessoa preferir. Eu estou decorando assim, mas você pode decorar, rechear da maneira que você preferir, de preferência de vocês. Você pode rechear também com crema pasteleira, com chantilly. Assim. Vamos pôr um pouquinho mais por aqui. E vamos cargar um pouquinho por aqui. Assim, já terminamos com toda essa... Essa trufa. Porque quanto mais recheio, melhor. Eu nem marquei onde estava o rei pequenininho e a aba. Assim que... Não sei a quem vai tocar. Pero... Não passa nada. Quem tirar, tem direito de ser rei por um dia. E quem tira a aba, tem que pagar o roscão. Então, já vamos colocar... A nossa parte de cima. E... Perfeita. Assim. E... E por cima, a gente vai colocar um pouquinho de... Assim. Com lustreiro, um pouquinho de açúcar glas. Ou açúcar... Gelado. Não sei como se fala. Aqui é açúcar glas. Eu creio. Dá um aspecto de mebado, não? E... E... E por cima, a coroa. Minha coroa está um pouco... Não sei se eu acho bem dobrada. A coroa do rei. As crianças gostam muito. De... Da coroa e do roscão. Assim que... Espero que vocês gostem e que façam em vossas casas. Um beijo. Fique com Deus.